Olá, bom dia. A partir de agora, empresas com faturamento de até 300 milhões de reais terão acesso a crédito emergencial do governo federal. Mesmo com a pandemia, as obras continuam nas rodovias federais. Um dos trechos prontos faz parte da Transamazônica, esperada há mais de 40 anos. E veja também, passa de 211 mil o número de brasileiros curados do coronavírus. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O calendário vai até 13 de junho. Nesta terça, é a vez de 2 milhões e 700 mil pessoas nascidas em março sacarem a segunda parcela do auxílio emergencial em uma agência holotérica, por exemplo. A Caixa Econômica está pagando a segunda parte do benefício para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Somadas a primeira e a segunda parcela, já foram pagos mais de 76 bilhões de reais a quase 59 milhões de pessoas. Temos um pagamento recorde, dezenas de milhões de brasileiros recebendo e sem movimentos nas agências, sem aquele tipo de fila que aconteceu sim durante alguns dias, há um mês atrás. E que nós, aqui na Caixa Econômica Federal, trabalhamos com afinco e resolvemos rapidamente esse equilíbrio entre ajudar os mais carentes rapidamente e não ter as aglomerações é fundamental para a Caixa Econômica Federal. O calendário de pagamento da segunda parcela, para quem recebeu o benefício em maio, ainda será divulgado pela Caixa. E quem não se cadastrou para pedir o auxílio emergencial ainda tem tempo. O prazo para solicitar o auxílio no aplicativo ou pelo site termina no dia 3 de julho. E o presidente do Banco Central afirmou que não vai faltar dinheiro em espécie para o pagamento do auxílio emergencial. O presidente do Banco Central defendeu que a meta é manter os mercados operando e apoiar o funcionamento da economia real. Nesse sentido, Roberto Campos Neto adiantou que não vai faltar dinheiro em espécie para pagar o auxílio emergencial. Não existe problema de falta de dinheiro em nenhum ATM, nenhum caixa, nem vai existir. O Banco Central trabalha com a margem de segurança, mas quando nós entendemos que a margem de segurança está ficando menor, nós alertamos aos bancos que tentem entender a situação, incentivando sempre o retorno da célula. Campos Neto afirmou também que o Brasil é um dos países emergentes que mais está gastando durante a crise, com 1,2 trilhão de reais em ações para ampliar a oferta de crédito no mercado. Um exemplo é a linha emergencial de 40 bilhões de reais para financiar dois meses da folha de pagamento de empresas com faturamento de 360 mil a 10 milhões de reais por ano. Até o momento, a medida atingiu 1 milhão e 300 mil empregados e mais de 79 mil empresas, totalizando quase 2 bilhões de reais em valores financiados. O presidente do Banco Central ainda reforçou que o governo está trabalhando para o crédito chegar na ponta. O sistema, em grande parte, ele é privado no Brasil e o Banco Central não tem como falar para um banco que você tem que fazer crédito A, B ou C. A gente tem como direcionar e como dar liquidez. Queremos que o crédito cresça ainda mais, devemos ter novas medidas anunciadas aí nos próximos dias, sempre querendo direcionar para ter certeza que o crédito chega onde ele tem que chegar. E sobre esse crédito às empresas que o presidente do Banco Central se referiu, saiu hoje no Diário Oficial da União, uma medida provisória que amplia o acesso desse recurso a mais categorias de empresas. Selma Dias, direto do Palácio do Planalto, explica para a gente. Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você e para todos. Olha, essa medida provisória deverá acrescentar pelo menos 20 bilhões de reais ao Fundo Garantidor para Investimentos, que é o FGI, hoje administrado pelo BNDES. Até o fim do ano esse dinheiro deve ser direcionado então para empresas que faturaram em 2019 até 300 milhões de reais. Isso vai ser feito por meio da liberação de empréstimos via instituições bancárias. A gente lembra que em abril o governo já tinha liberado outros 40 bilhões de reais para que empresários com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano pudessem bancar aí os salários dos trabalhadores e preservar os empregos nesse período de pandemia. Então agora com essa MP o governo amplia ainda mais o acesso a esse crédito que será ofertado então para empresas com faturamento entre 360 mil e 300 milhões de reais por ano. O Ministério da Economia ainda deve divulgar ali as regras para que as instituições financeiras participem desse programa emergencial de acesso a crédito, mas o importante é que essa medida provisória tem validade imediata, embora o Congresso tenha ainda 120 dias para votá-la e fazer aí alguma alteração. É isso, Renata, volto com você. Tá certo, Selma. Obrigada pelas suas informações. E a balança comercial brasileira fechou o mês de maio com um saldo positivo de mais de 4 bilhões e meio de dólares. Esse número é o resultado entre o que o Brasil exportou menos aquilo que comprou de outros países. De acordo com o Ministério da Economia, houve queda de 19% no saldo se comparado ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, houve aumento no volume de vendas de produtos como soja, óleos, combustíveis, carne de aves e café. Passa de 211 mil o número de pessoas curadas do coronavírus aqui no Brasil. Vamos falar sobre esse assunto com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Maurício, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Essa é uma boa notícia, né? São 211 mil e 80 pessoas curadas da Covid-19 aqui no Brasil. Isso representa cerca de 40% do total de casos confirmados, que são pouco mais de 526 mil. Mas, infelizmente, quase 30 mil pessoas morreram por causa do coronavírus. E o Brasil vai receber um reforço de novos respiradores. O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou em sua conta no Twitter e conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tarde da segunda-feira e agradeceu o envio de mil respiradores à América do Sul, sendo que 50 serão cedidos ao Paraguai e os demais ficarão aqui no Brasil. A previsão é de que os primeiros 500 equipamentos cheguem ao país no sábado. O Itamaraty também anunciou no fim de semana que os Estados Unidos vão enviar 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao Brasil para ajudar no tratamento de pacientes com coronavírus no SUS. Renata. Obrigada pelas informações, Maurício. A troca de conhecimento tem sido fundamental para enfrentar o coronavírus. Os profissionais de saúde do Brasil e de países como China, Itália, Israel e Estados Unidos vêm discutindo os desafios e os possíveis rumos da doença. O mundo corre contra o tempo e une esforços para combater a pandemia do novo coronavírus. E uma dessas iniciativas é o Grupo de Interesse Especial Covid-19, guiado pela Rede Universitária de Telemedicina, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os encontros virtuais reúnem especialistas e pesquisadores internacionais para troca de conhecimento. Além desse enfoque direto nas ações, nós temos também o compartilhamento de informações. A gente vê que essa possibilidade desse trabalho conjunto desses diversos países é uma perspectiva aberta com essa situação agora do vírus, A telemedicina é capaz de conectar equipes médicas de hospitais com uma equipe remota especializada, numa ação que pode ajudar a estabilizar o paciente em crise, desafogando as OTIs. Por isso, os especialistas defendem que, nesse momento, ela é uma importante ferramenta para os médicos, sistemas de saúde e governos. Dessa forma, estamos contribuindo para que a telemedicina seja melhor compreendida na classe médica e nos profissionais de saúde, o que é um grande avanço para a assistência à saúde e toda essa precaução no provimento à saúde e na prevenção à saúde. E como parte das ações de combate ao coronavírus, integrantes das Forças Armadas fizeram, nesta segunda-feira, a descontaminação do Instituto Integridade, em Brasília. No local, funciona uma creche e dois abrigos de idosos. Cerca de 30 funcionários do Instituto também foram capacitados para fazer novas descontaminações. Por causa da paralisação das escolas, a prestação do serviço de transporte escolar ficou prejudicada e a Secretaria Nacional do Consumidor recomenda a negociação entre as partes. Pablo é dono de uma empresa de transporte escolar. Por causa da pandemia, teve vários contratos cancelados e outros clientes deixaram de pagar. E os poucos que restaram, nós tivemos que adotar algumas medidas de desconto, dando de 20% a 30% de desconto para continuar. Apesar da van não estar rodando, temos um custo muito alto. O carro parado, ele gera depreciação, o carro passa a quebrar mais e tem a questão da prestação que a gente tem que honrar todo mês junto ao banco. Evanúzia é dona de casa e foi uma das mães que preferiu fazer acordo. Eu não vou deixar de honrar com o pagamento, tendo em vista que ele tem as despesas dele. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, recomenda exatamente isso, que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas. Para isso, foi elaborado um documento com as recomendações. O objetivo da Senacom é minimizar impactos econômicos de consumidores e prestadores de serviços, evitando assim o rompimento do contrato ou abertura de processos administrativos ou judiciais. A gente está tentando aqui trazer algumas alternativas para evitar a rescisão contratual. Agora, isso é claro considerando os casos em que esses consumidores não sofreram impacto financeiro significativo durante a pandemia. Nos últimos três meses, foram entregues 20 obras em rodovias federais. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, mesmo em meio à pandemia, a meta é integrar o país e melhorar os serviços oferecidos à população. Um dos trechos prontos fica no Pará e faz parte da Transamazônica, terceira maior rodovia do país. A pavimentação é esperada há mais de 40 anos por quem passa por lá. O trecho de 32 quilômetros que liga o município de Itupiranga a novo repartimento no Pará foi entregue no último fim de semana. Outros 90 quilômetros já estão prontos. De acordo com o DENIT, até novembro deve ser concluída a pavimentação dos últimos 12 quilômetros desse trecho da rodovia Transamazônica, considerada uma das mais importantes do país. Ela tem hoje já implantado 4.200 quilômetros, iniciando em João Pessoa, na Paraíba, atravessando a região nordeste, a região norte, chegando até o município de Lábrea, no Amazonas. Ela tem uma importância socioeconômica impressionante, trabalhando ali com a logística e também atendendo a parte social do nosso país. De março a maio deste ano, durante a pandemia, foram entregues 20 obras de construção e manutenção nas rodovias federais em vários estados. Na BR-116, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foram 22 quilômetros de pista duplicada, entre Guaíba e Pelotas. Em Roraima, mais de 43 quilômetros na BR-432 foram pavimentados. E na BR-367, em Minas Gerais, foi feito o reforço e alargamento da ponte sobre o rio Arassuí. Pelo Twitter, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que as obras seguem em todas as regiões e que a missão é integrar o país. Para Aldacir, que vive nas rodovias, as obras significam mais segurança. As melhorias que foram feitas, elas nos ajudam no custo, custo-benefício, custo do caminhão, manutenção, você ter uma viagem mais tranquila, com mais segurança, menos estressante. São pontos essenciais para o fluxo de carga de caminhão. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho